Teu ciúme 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 Amado por A saudade Dá proveito Eu sinto saudade Saudade De ti Os dias passaram Eu não te esqueci Prendime a saudade Por sentir saudade Será que é pecado Prendime a saudade Por sentir saudade Será que é pecado Por sentir saudade Será que é pecado Que saudade, meu amor, sinto por ti no meu peito Se eu por ti amado for, a saudade dá proveito Eu sinto saudade, saudade de ti, os dias passaram eu não te esqueci Prendi-me à saudade por te ter amado, por sentir saudade será que é pecado Prendi-me à saudade por te ter amado, por sentir saudade será que é pecado